Abertura Bem-vindos! Estão de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá Luís! Olá Pedro, que ambiente espetacular! Um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver. Escutemos então o hino. E agora uma pequena antevisão por parte do Luís Freitas Lobo. Penso que hoje o segredo estará nas linhas defensivas. A forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. É o pontapé de saída. A bola sai novamente pela linha. Este lance promete. Notável este corte em plena grande área. Onda. Cortou muito bem o lance. Combina bem com o colega. Não há nada a assinalar, diz o árbitro. Entrada ilegal. É falta. Ganhou a bola. Ganhou a bola. Falta alguém para receber. Dois homens na área. Por cima da barra. Um grande avançado tem de marcar nessa situação. É uma falha incrível. Estão de novo com a posse de bola. Pouco mais de 15 minutos para o final da primeira parte. A mim pareceu-me falta, mas o árbitro manda seguir. A-B. A-7. Onda. Ao cubo. Entrou na área. Um bom alívio. Fora de jogo. Ele partia para se adiantar no marcador, mas o lance não contou. Estava um pouco adiantado em relação à última defesa. Estamos a 5 minutos do intervalo e persiste o empate. Onda. A entrega de bandeja ao adversário. A entrega de bandeja ao adversário. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Início da segunda parte. Todos esperamos. Carga ilegal, diz o árbitro. Está muito longe para tentar o remato à baliza. Conta-pé de baliza. A-B. Onda. Recupera a redondinha para eles. O jogo recomeça com o lançamento. Ganha um novo lançamento. Cortou um e levou a bola com ele. O cubo. Estão a ganhar balanço. Alguns jogadores aquecem junto à linha lateral. Mas que bem que esteve a defesa. Aproxima-se da zona de perigo. Agora entrou na área. Saiu a alguma distância da barra. Foi um remate intencional. Mas não passou mesmo dessa intenção. E vamos ter novidades. Parece que vai haver substituição. Onda. Muito bem conservada esta bola. mete tudo para trás. Começam a construir o lance. Rasgou a defesa. Não. Desta vez não. O mais difícil é ganhar espaço naquela zona de área. Mas depois falhou o frente ao guarda-redes. Vêm aí novos pulmões. O relógio assinala quase 75 minutos do jogo. E pode-se para o contra-ataque. Deixaram numa entrega abicharada. Está dentro da área. A defesa muito sólida aqui. Envia a bola por alto. Onda. Bola para fora. A defesa tem estado muito bem hoje. Subiu para receber. Bola ponta-piada para a zona segura. Falta ali alguém que tome conta do processo ofensivo. E leva a equipa para a frente. O passo vai direitinho para os pés do jogador. Pode tentar cruzar. A defesa tem de estar concentrada para este canto. Precisam de um golo a todo custo. Joga para o colega mais atrasado. Não houve um vencedor no final do tempo regulamentar. E o jogo vai ser agora decidido na lotaria das grandes penalidades. O primeiro homem a tentar converter tem um papel fundamental. É muito importante. Falhou o primeiro penalti. Quis colocar bem a bola, mas falhou a baliza. Direita ao meio da baliza. Para o meio. Viu bem a direção do remate. O segredo esteve que o guarda-redes manteve o olhar fixo na bola. E não se deixou enganar pelas tentativas que o jogador fez para o desconcentrar. O guarda-redes parou aquela bola. O guarda-redes foi muito mais esperto. Parecia que sabia para onde a bola ia. Uma grande defesa. Outra grande defesa do guarda-redes. Incrível. Este foi um exemplo de concentração total. Escolheu o lado e atirou a marcar. Foi à trave. O guarda-redes já estava batido, mas a bola bateu no ferro. Bastava alguns centímetros para o lado. E em vez de estarem com as mãos na cabeça, estavam aos salvos. É o desespero. Rematou mal e falhou. A intenção era colocar a bola mesmo no canto. Tinha força para isso. Mas faltou a direção. Conseguiu converter. E a equipa respira de alívio. Sem problemas para o guarda-redes. Este é o risco que se corre quando se marca um penalti desta maneira. Se resulta, és um herói. Quando não resulta, estás condenado. E o penalti é defendido. É verdade que não foi o penalti mais bem marcado do mundo. Mas há que dar mérito ao guarda-redes por ter ido buscar aquela bola. Coloca a bola para o lado direito, o guarda-redes. Se falhar este remato, o jogo acaba. Nunca é fácil marcar penaltis. Por isso, imaginem o grau de... Já está! E os adeptos em delírio. 3-3 nos penaltis. Ninguém pode falhar. A pressão é enorme. Enganou o guarda-redes e a bola entrou! O guarda-redes tem de defender para assegurar a vitória. Por isso, a pressão não está só do lado do jogador que vai tentar... Defesa! Jogo decidido com este pontapé. Nenhuma das equipas cedeu no tempo regulamentar. E tudo ficou decidido no desempate por penaltis. A única forma de se encontrar um vencedor, por mais injusta que possa parecer. Foi um jogo muito longo. E talvez esta não seja a melhor forma para encontrar um vencedor. Mas a verdade é que ganhou a equipa que mantive maior frieza na altura dos penaltis. Chegamos então ao fim da nossa transmissão esta tarde. Muito obrigado a Luís Freitas Lobo, que esteve aqui comigo. Música Música Música